o sol sol galerinha do canal começando mais um vídeo zão aqui no canal do Lucas da Panza 30 Pois é família vídeo zão que eu não queria tá fazendo eu tinha até anunciado o carro para vender só que agora não dá nem para não dá nem para vender mais né ou então não assim né ou então abaixar o preço né porque olha a tragédia suspiro vazando aí tanto que tá vazando vazando fumaça e aqui cuspindo o óleo pelo reservatório aqui de a amareta né então tá jogando o óleo todo para fora aparentemente não é a turbina porque quando é a turbina aqui fica muito lembrencado de óleo e eu tirei a mangueira da pressurização e deu uma conferida e não sei que que eu vou fazer com esse motor agora será que vai vir swap de motor agora vai ter que ser o jeito manda um dois zero aí turbo e não vai ter jeito deixa eu desligar o carro aqui que a menina bagunceira também do carro vem continuar falando com vocês o bagunceirinha você tirou a chave da ignição e o carro ainda continua ligado que doideira em tirar o som aqui né senão vem direitos autorais e aí família igual tava conversando com vocês é eu postei o carro para vender tava na intenção de vender o carro e o carro tava andando só que agora e o motor não tá falhando não tá nada só que começou a fumar acima do normal e começou a cuspir aquele óleo ali para fora agora né e eu dos tempos desde quando eu comprei esse carro desde quando eu tava no projeto tava querendo fazer o swap de motor eu ia fazer o swap do motor antes de pintar só que agora vai ter que ser a necessidade para você ver o carro funciona normal eu vou virar aqui para vocês verem o painel ó eu arrumei o freio um pouquinho o freio tá um pouco melhor não para mexer filho e vou dar partida vocês verem ó sem acelerar sem nada vou tirar o pé do acelerador ali vocês verem ó o carro pega macio se mantém ali ó nos 900 giros você vê rotação normal tá dando oscilada que ele chegou na temperatura na hora que eu vim a arma ele ele negócio ali ó sem pé no acelerador ó travou ali ó 9 mil giros aqui no também fala gatinha fala gatinha essa gosta de carro né esse carro é de quem quem que é esse carro é seu quem te deu quem te deu o papai te unsure é o carro e deu quem te deu esse carro né o carro azul é seu e o carro vermelho é de quem e o carro vermelho é de quem então a olha aqui ó o carro vermelho é de quem o vermelho é de quem vermelho é de quem é papá eia do vermelho e o azul é de quem é seu né papai te Deu esse goutubo aqui, essa lasanha velha, né? Papai é mau que você faz joinha, isso, joinha. Ela não consegue fazer joinha assim, ela faz assim. Então família, pra você ver, o motor tá funcionando, chega a dar raiva. Tem hora que ele fuma... Tem hora que ele fuma acima do normal, ó. Ah, fumar acima, tá vendo? Só que tem hora que ele não fuma muito. Luz do óleo não piscava, começou a acender ele agora. Com certeza começou a baixar o óleo, né? Deixa eu desligar ele aqui pra completar o óleo. E... Nossa, tô sem saber o que eu faço com esse carro agora. Porque eu tô muito apertado de grana. Eu postei ele e a Lander pra vender, porque o Palio não desfaço dele por agora, né? Só se for uma proposta bem boa. E... Eu não sei o que eu faço agora. Porque eu não tenho dinheiro pra fazer o swap do motor agora. E... Postei o carro pra vender. E como é que vende? Passa o carro pra frente com o motor nessa situação. Pode rodar até parar. Enquanto tiver o óleo, o pessoal fala que tá rodando, hein? Eu esqueci uma coisa também de mostrar. A pressão de turbo não tá subindo. Quer ver, ó? Ele fica aqui acima do normal, né? Com o carro parado, ele subia até 0,5. Quer ver, ó? A pressão não... Chegou quase 7 mil giros, mas a pressão de turbo não sobe, ó. Eu tô começando a achar, família, que essa turbina se foi pro palco. Porque não tava chegando nem no 0,5. E vocês viram que agora nos últimos... Ela nem espirrou. Tô achando que é a turbina que deu pau e tá jogando esse óleo. Queimando esse óleo. Porque não tem condição. Deixa eu... Agora espirrou. Tá muito estranho, família. Vou ter que desmontar o carro pra analisar o que que realmente tá acontecendo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem daqui. É uma fumaceira que tá ficando lá atrás do carro. Lá dentro da lateral. Não sei mais o que eu faço com esse gul. Que arruma uma coisa e estraga outra. Comecei a arrumar o freio. O freio não tá 100%. Não tá do jeito que deveria. Mas o freio tá... Tá dando pra frear agora. Dá pra andar no carro se tiver motor. Só que o motor agora começou a me deixar na mão. Então... É isso aí, família. O vídeo tá grande. Tô com a minha menina hoje. Como você sabe que eu fico com ela todo dia. Manda um joinha. Faz um joinha. Faz um joinha. Então é isso aí, família. Só pra esclarecer vocês aí. Muitos dias sem vídeo do gol. Mas o projeto tá aí. Às vezes acontecem esses imprevistos. Ai, quer montar e ver o que que faz agora, né? Então é isso aí, família. Se inscreva no canal. Deixa o like que ajuda bastante aí. Quem tiver um motor aí 2.0 pra colocar aqui. Porque, infelizmente, esse carro só aceita motorização 2.0 por conta da cavalaria que ele tem no motor. Beleza? Então eu vou fazer outros vídeos aí explicando sobre isso. Mas quem puder me ajudar aí. Se inscreva no canal e deixa o like. A pipa! A pipa, né? A pipa, a pipa, a pipa, a pipa, a pipa, a pipa.